Oi gente, tudo bem? Hoje vou fazer esse delicioso bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele joinha, ativa o sininho também para receber as notificações. Assim que eu postar o vídeo, você será notificado. Passam aí na casa de vocês que vocês vão amar, fica muito fofinho. Vamos aos ingredientes? Vamos precisar de 3 ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar, 3 cenouras média picadas, 2,5 xícara de farinha de trigo, uma colher de fermento e um pouquinho de sal. Vou colocar no liquidificador os ovos, o óleo, o açúcar e a cenoura. Vou deixar bater por 5 minutinhos. Deixei bater por 5 minutinhos. Agora vou desfejar essa tigela. Agora vou colocar o sal. E vou colocando a farinha de trigo aos poucos. Para ficar melhor para mexer. Agora vou colocar o fermento. Agora vou colocar o fermento. Olha como ficou a minha massa. Ficou a massa bem firme, mas é assim mesmo. Não se preocupe que vai dar tudo certo. Agora vamos passar para a forma. Já untei a minha forma com óleo, com farinha de trigo. Vou levar meu bolo no forno, que já está pré-aquecido. A 180 graus, por aproximadamente uns 30 minutos. Esse é o bolo. Acabei de tirar do forno. Ele ficou 40 minutos no forno. Agora eu vou desenformá-lo. Olha que lindo que ficou esse bolo. Agora eu vou colocar calda de chocolate. Para ficar melhor ainda. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Deixa um like para mim também. Ativa o sininho também para receber as notificações. Bom? Gente, a receita é maravilhosa. Ficou muito fofinho esse bolo. Eu gosto da minha calda assim, bem consistente. Mas se você preferir, deixa um pouco mais mole. Bom? Já já vamos partir. Vamos saber como ficou essa delícia. Eu vou deixar na descrição do vídeo a receita, tá bom? Dessa calda aqui. É quase um brigadeiro. Muito boa mesmo. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe também com seus familiares, amigos. Tá bom? Tá bom? Nossa, tá irresistível. Água na boca, cebola. Tá bom? Agora chegou a melhor parte Que é cortar esse bolo maravilhoso Façam aí na casa de vocês, tá bom? Não esqueça de dar aquele like pra mim Olha que massa maravilhosa Ficou bem fofinho mesmo Agora vamos provar essa delícia, né gente? Olha como ficou macio Muito macio mesmo Olha só a consistência desse bolo Nossa, ficou maravilhoso Façam aí que vocês vão gostar, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo Tchau